Tudo era perfeito, todo o fundamento não faria melhor Tudo era perfeito, Giovanni casa nova faria melhor O fundamento não faria melhor, Giovanni casa nova faria melhor Tudo era perfeito, todo o fundamento não faria melhor Tudo era perfeito, Giovanni casa nova faria melhor Tudo era perfeito, todo o fundamento não faria melhor